Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar no canal. Como é teu nome? Pedro. Estou com o meu modelo, Pedro. Olha só o cabelo dele. Eu quero fazer um corte, só que primeiro eu quero analisar o formato do rosto do meu modelo. Eu tenho aqui várias plaquetes, são nove formatos. Dá para observar que o rosto dele é um oval longo. Aqui está o oval longo. Olha só. Eu vou trabalhar um moicano disfarçado. Esse corte é muito pedido aí no canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho para você receber todo o nosso material. Solta a vinheta! É isso aí. Vamos começar? Pessoal, antes de começar o corte, como nós estamos aí numa nova etapa do nosso canal, eu gostaria de saber de vocês se vocês estão gostando, se está ajudando vocês aí. Se você estiver gostando e estiver ajudando, faz um vídeo, um vídeo curto e manda aí no WhatsApp 12997835622. Não esquece de falar de onde você é, a cidade e também se quiser pode colocar o endereço que nós vamos publicar no final do vídeo, tá bom? Isso aí. Eu vou trabalhar primeiro com a 4 baixa, com o pente baixo. Vou trabalhar o primeiro ponto. Primeiro ponto é na nuca. Só que como vai ser um moicano disfarçado, eu não posso passar no meio. Vou trabalhar a lateral da nuca, lado esquerdo e lado direito. Trabalhando a máquina na diagonal. Agora eu vou fazer o segundo ponto. Eu estou apoiando o dedo, ó. Dedo polegar. Para apoiar o pente da máquina. Para não passar do encaixe. Trabalhei o segundo ponto. Agora, terceiro ponto. Lado direito. Sempre eu coloco o dedo polegar para apoiar o pente da máquina. Eu não quero passar do limite aí do moicano. Como eu passei a 4, nos 3 pontos, agora eu vou diminuir. Vou passar a 3. Número 3. Baixa. Continuação. Voltando na nuca. No primeiro ponto. Agora, o lado esquerdo. Continuação no primeiro ponto. A máquina diagonal. Agora, o segundo ponto. Lado esquerdo. A lateral. Com o pente 3 baixo. Agora, o lado direito. Terceiro ponto. Pessoal, não tem jeito certo ou jeito errado. De passar a máquina. O importante. É que o seu cliente gosta. Que você consegue fazer o corte. E também agrada aí o seu cliente. Porque muitos aí entram no canal e falam. Ah, esse jeito aí não é o certo. É esse a... O certo é assim. Não tem jeito certo. Tem um jeito mais fácil. E mais prático. Pronto. Trabalhei com o número 3. Agora, o 2. Eu vou diminuindo. Colocar o 2. Nuca. Primeiro ponto. Eu vou clareando aos poucos. Para não ficar marcado. Continuação. No primeiro ponto. O pente na diagonal. Agora, o segundo ponto. Terceiro. Agora, eu vou limpar o meu cliente. E agora, eu vou trabalhar o pente 1,5. Com esse pente especial branquinho. Agora sim, eu vou trabalhar com a minha escovinha. Baixa um pouquinho só. Como o cabelo já ficou mais baixo. Já tem que trabalhar com a minha escovinha. Ó. Aí eu vou clareando. Lembrando vocês que é um moicano disfarçado. Fica mais assim, reto. Encosta mais. Pronto. Vou clareando só o pézinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora vou no terceiro ponto, começando pela nuca. Agora vou puxar um pouquinho só o pente, vou deixar no meio. Para dar uma disfarçada na parte superior da lateral. Aí vou aumentando. E aqui na nuca eu deixo na alta. Desculpa, na baixa. Do outro lado. Vou deixar na alta, para dar uma disfarçada na parte superior. E na nuca eu deixo na baixa. Agora eu passo aqui na nuca. Já trabalhei a nuca, o ponto 2 e o ponto 3. Agora eu vou passar a 4 subindo, tirando essa marcação na parte superior. Tá bom? Ó, o pente 4. Lado direito. Agora eu vou diminuir com a 3, só para tirar essa marquinha. Do outro lado. Beleza. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto. Para você trabalhar esse quarto, você tem que trazer os dedos sempre em linha reta, na horizontal. E as mechas em 90 graus. Então eu vou pegar a primeira mecha para vocês verem. Olha só. Está na horizontal, as mechas em 90 graus. Vou fazer o primeiro corte. Agora eu vou seguir todas as mechas, acompanhando essa mecha que eu já cortei. Tá bom? Vou trazer até o topo. Ó. 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 Ó a mecha guia aí, ó. Baixa mais um pouquinho assim. Firme a cabeça, tá bom? Isso aí. Ó. Ó. Sempre seguindo a mecha guia do meio, com os dedos na horizontal. Ó. Ó. Chegando aqui no topo, eu paro. Agora eu vou começar no quinto ponto. Só que como eu estou fazendo um moicano, esse quinto ponto eu tenho que trabalhar na diagonal. Olha só. Eu faço uma linha mais inclinada. Para realmente ser um moicano. Estou trabalhando no quinto ponto. Esse quinto ponto eu paro aqui no topo. Parei. Para esse cabelo ficar mais inclinado. Vai ficar como se fosse uma pirâmide. Agora eu vou trabalhar o sexto ponto. Ó. Na diagonal. Pessoal, não tem segredo para fazer um corte. Se você tiver alguma dúvida, como fazer um corte na tesoura, é muito fácil. É só você trabalhar todo o cabelo em 90 graus. Aí fica legal. Agora eu vou trabalhar no sétimo lado direito. Ó. Fazendo essa conexão da parte inferior com a superior. Então eu estou cortando o sétimo ponto. Segurando nos dedos. E depois eu vou finalizar com a tesoura livre. Assim ó. No final. Eu finalizo. Agora, oitavo ponto. Lado esquerdo. Só que eu vou começar esse oitavo ponto. De trás para frente. Olha só. Não tem segredo. Eu gosto de trabalhar de trás para frente. Aqui ó. Que é mais fácil para segurar o cabelo. Só nesse oitavo ponto. Aí eu pentei para trás. Vai ficar a mesma coisa. Pronto. Abaixa assim um pouquinho. Agora eu vou trabalhar no nome. É fazer essa conexão da parte superior com a parte inferior. Fazer uma meia lua. Ó. Fazer uma meia lua. Olha que legal. O corte já está aparecendo aí. Olha que legal. Trabalhar um pente corrido aqui para tirar as pontinhas. Pronto. Agora eu vou trabalhar na tesoura livre aqui desse lado. Para fazer essa conexão da parte inferior com a superior. Fica assim meu amigo. Olha só. Agora do outro lado. Fazendo um pente corrido para tirar essas pontinhas indesejadas aqui. Fica passando. Pronto. Só vou arrumar o topete agora. O topetinho aqui. Beleza. Agora eu vou dar uma desfiada em toda a extensão da cabeça. Com essa tesoura desfiadeira. Vou usar ela no pente corrido. E vou desfiar todo esse cabelo. Dá uma olhada. Vou começar pela nuca. Então. Se você não tem a tesoura desfiadeira. Se você deixar o cabelo assim sem desfiar. Ele já está bonito. Mas só que dá para desfiar com a tesoura desfiadeira. Com a fio navalha que é essa tesoura aqui ó. Se você correr ela assim no fio. Você consegue desfiar. E se você não tem. Essa fio navalha. Você pode. Deixar o cabelo como está. Ele já fica bonito. Eu vou secar para vocês depois. Vocês vão entender. Só que essa parte inferior. Eu gosto de desfiar todo na desfiadeira. Que é essa desfiadeira aqui. Só que é bom vocês terem as três tesouras. Para você ser um profissional. E fazer todos os cortes. Você tem que ter as três tesouras. Tá bom? Vou continuar desfiando. Continuação. Esse lado agora. Esse lado aqui. Beleza. Agora na parte superior. Só para dar um movimento. E ficar bonito. Então vou finalizar aqui ó. Pronto. Dá uma desfiada boa. É isso aí. É um corte bem diferente. Tem muitos que gostam. Ficou legal hein. Pedrão. Fica reto assim. Pronto. Agora eu vou fazer o acabamento. E depois vou secar para vocês verem. Tá bom? Olha só que legal. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Corta para mim meu filho. Corta para mim. Desculpa galera. Eu estou aqui. Só aproveitando aí. Para poder agradecer a vocês. Todos os nossos internautas. Que tem acompanhado e tem prestigiado o trabalho em Mãos de Tesoura. Muito obrigado galera. A gente quer agradecer em especial ao pessoal da região Nordeste. Vamos agradecer todas as regiões a partir de agora nos vídeos. Enquanto ele vai fazendo a gente vai agradecendo. Fui. 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 Fui caro. Fui. É isso aí pessoal. É meu câmera. Vou cortar o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Dá uma olhada no alisadinho. Olha só pessoal. Você que é novo aí no canal. Eu gosto muito de limpar a navalha na mão. Só que eu uso essa máscara. Aquela máscara facial. Eu coloco aqui e limpo a minha navalha Olha só, vamos lá Dá uma olhada Que legal A máscara é muito barata Não precisa gastar muito Com 20 conto você compra Mais de 100 máscaras Olha só pessoal, essa foi a proposta É um moicano mais clássico Moderno Olha só como combinou com o rosto dele Porque o rosto dele é oval Todo rosto oval precisa de volume Na parte superior Então foi a proposta Que eu quis deixar Para vocês no canal Olha só, que legal Beleza O cara ficou bonito É isso aí Pedrão Dá um joinha lá Pedrão É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Se você gostou, você compartilha Não esquece de se inscrever no canal Ativa aí o sininho E grava aquele vídeo Para a gente colocar aí no canal Falando aí se você gostou Se está ajudando você Deixa aí o seu nome A sua cidade O seu endereço E também até o seu telefone Se você quiser Tá bom Um abraço E até o próximo vídeo